...direto do estádio do Morumbi, o Caio Viveiro, o Junior, vão comentar o jogo com a gente, o São Paulo está escalado e vem para o jogo. São Paulo está escalado e vem para o jogo. São Paulo está escalado e vem para o jogo. São Paulo está escalado e vem para o jogo. São Paulo está escalado e vem para o jogo. São Paulo está escalado, o Ronaldinho chega bem de ladrão ali, Vitor Hugo. Viu e abre para ele. Olha o Pato aí! Guilherme Arana se apresentou. Arboleda. Vai ter que começar tudo de novo. Diego Costa. Douglas Costa. Meio. Tocou a bola para fora a remessa lateral. 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 Esse é um dos recursos que ele tem, do jeito que veio foi, e meteu um papo na bola, cheio de veneno. Foi fome do gol! Foi fome do gol! Foi fome do gol! A ideia é boa! A execução também recebeu em boa circunstância. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa! Bale dominou, foi boa a bola, ideia boa, execução menos boa Nathan A ideia foi boa de virar o jogo Toca a bola à frente A bola via Toca de cara Gol Hoje sim o torcedor solta a voz, hein? Mas aí é muita qualidade, cara, pra mim jogaço Olha, não dá pra desejar, né? Eu acho que o placar está fechado Eu acho que o placar está fechado Eu acho que o placar está fechado Nathan Deu certo a jogada Posição dele é boa Prendeu, jogou atrás Chegou Edelisson Boa pra ele Boa, boa Bola Mais uma bola esticada Joga a bola dentro da área Depois da bola ele conseguiu fazer o corte É hora de intervalo Fim do primeiro tempo 3 a 1 3 a 1 no placar Bola em jogo Começa a segunda etapa Vitoroso Vitoroso Ronaldinho Faz o passe mais longo Foi um bom passe Patrick Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Fim do segundo tempo Fim do outro a cara Mas me disse Fim do primeiro tempo Não gostou da bola Que me recuaram Nessa vez, Melhor você dar o bicão Lá na frente Não correr risco Do que correr justamente A aproximação do adversário E quase entregado a seus minutos Joga longa lá para o campo de apaga, agora foi uma na base da bola esticada, foi gol, chegou perigosamente, gol, gol É o momento agora emocionalmente importante do jogo, porque agora falta um, acordou, acertou A abertura é boa Abriu o espaço, mandou a pancada Vitor Hugo Pensa, pensa, estica a bola, joga na mão na frente Fico de pavô Perde da ótima e da privada O gol desentou, gol perdido Abraque, muito chance para fazer o jogo E agora o Juiz está mostrando de parte do jogo ou de falta Ele está fácil para sair jogando não E agora tem que ver o que é pior Patrick Gilbo olhou para a área Bora Gilbo, olhou para a área O movimento dele meio ponto faz o jogo, o que me agrada muito no jogo de hoje, de um time que tinha, não é para atacar, tinha uma série de jogadores, lesão muscular, desgaste, não vinha jogando bem. Hoje não, hoje está vencendo e até aqui estou vencendo. Pode até pintar outro cruzamento para a área, o que ele faz? Gola perigosa! Pro gol! Gol! Gola perigosa! Gol! Gol! Vamos para a rede! Não tem a dúvida que a bola que já pesava mais, agora tem mesmo um monte de quilo. Foi boa bola, hein? Usou habilidade, tocou boa bola. E não foi lá, muito ajeitada, nem elegante atirada. Mas o importante é que ele tirou. A pasta joga para longe. Kardec. Domina o pavão. Xingou bem, foi para o fundo. Desagou, acompanhado. Decisão tomada. Penalidade máxima. Tchau. Ele partiu. Gol! Gol! Ele quer saber quanto falta. Ele bateu, pegou e acertou. E é natural que isso vá empurrando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você prononizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola em capa partida. O Paco faz o clube e bate para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Faz o corte. Vitor Hugo. Chegou aqui no... Coloca a bola à frente. Cruzado. Teve desfio! Luan Pee rasga para longe. Usou habilidade, tocou, pula a bola. Chegou bem, foi para o fundo. Consegue fazer o corte. Domina o pavão. Até dá para bater para o gol. Gol! 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 E que chapada, que tapa na bola. Que direção, que confiança para lá para o futebol! Eu queria poder elogir ao jogo. Às vezes a gente faz jogos que não acontece nada. Jogo de marcação, jogo de meio de campo, sem oportunidades. Hoje é um grande jogo. O elogio que o Caio fez, é verdade, mas não deveria nem existir esse elogio. O time diria que atacaram. O futebol do futebol é esse, né? E o torcedor solta o Oji sim. O que é isso? Vai botar a pressão nesses momentos finais do jogo. Você acha, aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área no escanteio, ele engrosta na boa marcha. Olha, vamos para os acréscimos. Meio, firme e na bola. Olha, quatro minutos, quatro minutos. Então, o segundo tempo vai a 49 minutos. Ronaldo, outra vez, com a possibilidade de cruzamento na área. Deu o bote. O juiz tem um pênalti. Eu ia dizer que acho que ele se jogou. Mas o árbitro foi tão assim convicto na marcação. Estou começando a achar que eu me vi errado. E o juiz viu certo, só viu. Leve, mas forte. O jogo. O jogo. Então, o jogo. O jogo. O jogo. Luiz Apurcão, foda o jogo! Muito bem, terminou então a noite de quarta-feira, amanhã o jogo do esporte vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol, hoje no Jornal da Rede.